Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Labocast, o programa de entrevistas com os pesquisadores, com os coordenadores do Labocast. Eu sou Andréia Koga, assistente acadêmica do Labocast e hoje eu tenho a feliz, feliz, feliz oportunidade de conversar com a minha querida Vilma Tomaso, coordenadora do grupo de Arte Sacra Contemporânea, Religião e História. Vilma querida, bem-vinda. Muito obrigada, Andréia, adorei o convite e vamos falar de Arte Sacra Contemporânea. Vamos, a gente sempre fala que é o grupo mais belo do Labocast, porque se é um grupo que fala de Arte Sacra, é um grupo belo, realmente não dá para comparar com nenhum outro, gente. Vocês entendem o tipo de adjetivo que o grupo merece, né? Enfim, vamos lá. Vilma, vocês estão se debruçando e eu acho que todo mundo do Labocast está aprendendo muito com vocês em relação ao Marco Rupnik. Meu amigo, né? Eu já falo Marco Rupnik porque, enfim, Marco Rupnik. O grupo criou a sala Marco Rupnik no Of Lattes, que eu recomendo que todos vejam. E você deu uma aula recentemente sobre a fachada específica do Santuário Nacional de Aparecida, com a obra, com os mosaicos do Marco Rupnik. E aí eu queria que, antes da gente desenvolvesse mais esse tema, você falasse um pouco sobre ele e a importância dele nesse quadro de Arte Sacra. Por favor. Bom, padre Marco Ivan Rupnik, esloveno, jesuíta, que mora em Roma há mais de 30 anos, professor da Gregoriana. Bom, ele tem tantos títulos, Andréa, que eu convido as pessoas que se interessarem muito por esses títulos irem na sala Marco Ivan Rupnik, a nossa sala virtual. Mas vamos falar, eu acho que mais importante do que falar uma biografia dele, que está pública por aí, é falar do trabalho dele, o que ele tem feito no mundo inteiro. Padre Marco Ivan Rupnik mora em Roma, no Centro Alete. O Centro Alete é um lugar onde moram teólogos, é um centro de pesquisa teológica, um centro de estudo, e ele faz uma pesquisa muito interessante, e arte, né? E ele faz uma pesquisa muito interessante porque ele une, como queria o Papa do São João Paulo II, que hoje é santo, né? As duas asas da igreja, o Oriente e o Ocidente, porque a partir de 1054, houve uma cisão, infelizmente a cisão Oriente e Ocidente. Então, a igreja una passou a ser uma igreja dupla, né? A igreja do Oriente e do Ocidente. O que tem muita coisa a ver, as duas, né? E, enfim, e desde, vamos dizer assim, os anos 50, já está tendo uma aproximação. Não é fácil, mas já está tendo. Então, ele já faz com artistas que são de várias, não só católicos romanos, mas também ortodoxos, orientais, ele faz esse trabalho de arte. E os teólogos que lá estão também fazem essa pesquisa. Enfim, é um trabalho muito bonito que chama trabalho orgânico. Esses 14 artistas que lá convivem, moram, almoçam, jantam, fazem tudo junto, quebram pedra, porque ele tem feito muito trabalho em mosaico, eles já fizeram mais de 215 obras no mundo inteiro. Eu estou falando de Europa toda, Oriente Médio. Fantástico. Estou falando de Austrália, Américas. E no Brasil, em 2014, ele fez uma catedral em Castanhal, Pará, porque o nosso querido Dom Carlos Verzeletti, que já veio aqui... Aliás, recomendo demais a palestra. Dom Carlos Verzeletti, italiano, que mora no Brasil há muitos anos, faz um trabalho maravilhoso lá no norte do Brasil. E, enfim, vocês já sabem muita coisa dele, e quem quiser vai lá no Labo e veja a entrevista dele. A entrevista está no Facebook, lindíssima, lindíssima. E convidou, e ele veio. Depois ele foi também convidado pelos padres redentoristas para fazer o maior santuário nacional do mundo, que é o nosso. A nossa Basílica Nacional de Aparecida, a nossa Santuária Nacional, é a maior Basílica Mariana do mundo. Quando eu falo Basílica Mariana, estou falando de Mariana, não estou dizendo que ela é maior do que esse... Ela não é maior que o Vaticano, lógico, mas é uma... E é linda. Interiormente, ela tem o Cláudio Pastro, que vai pela mesma via do padre Rupinic, mesma via, mesma fonte. Eles bebem da mesma fonte. E o padre Rupinic foi convidado, aceitou, e vai revestir as quatro fachadas. E lá ele vai fazer a jornada bíblica. O que é essa jornada bíblica? Vai ser a maior bíblia a céu aberto do mundo. Sensacional. A primeira fachada é o livro do Êxodo. Depois a fachada sul, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Fachada Leste, o livro do Gênesis. Fachada Oeste, onde o sol se põe. O livro do Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia. Então, André, vai ser uma coisa linda. E olha, já é a maior obra que ele fez. A primeira fachada, que é o livro do Êxodo, tem quatro mil metros quadrados de mosaico, pedrinha por pedrinha. É isso que eu ia falar, Vilma. Eu acho que as pessoas não têm muita noção. Pelo menos eu acho que quem não é de arte talvez não entenda muito, e é realmente difícil de entender, porque quebrar as pedrinhas por pedrinhas e formar aquela história que ele colocou. E como você disse, a Bíblia é céu aberto. E com as cores, porque como você colocou na aula, cada cor tem uma simbologia. Os artistas, para montarem aquilo, são uma coisa estupenda. Uma coisa que... Você sabe, é uma coisa tão espetacular. Eu tive a graça, a bênção, a honra, nem sei que palavra usar, porque eu fui convidada várias vezes para participar de quando estavam fazendo a obra. Então, eu subi nos andames, eu conversei com os artistas, eu almocei, jantei com eles. Então, para mim, eu falava assim, gente, eu falei, me belisca, porque eu não estou vivendo aqui. E realmente eles vivem uma vida em comunhão. Como deve ser a nossa vida aqui? O céu na terra. Quer dizer, tem problemas? Tem. Lógico. Não é que é tudo lindo, maravilhoso, mas é essa vida que eu acho que Deus quis para nós quando nos fez. E é interessante, porque a fachada do êxodo é a história de Moisés, né, André? Que você conhece bem. Você conhece muito bem. E aí eu sempre tive um problema, eu falei, mas por que um percurso tão curto que é do Egito, né, até a Terra Santa, que são 200 quilômetros mais ou menos, demorou 40 anos. Tem até piada sobre isso, né? Sim, né, que não tinha Waze. É, é, não tinha Waze. Mas aí você vê que Deus, na verdade, fazia com que eles andassem em círculo, porque eles faziam o caminho conforme Deus mandava, né? Deus caminhava com eles na tenda, porque não era um templo físico, né, de pedra, era uma tenda que era montada, caminhava com eles, mas ele queria que eles aprendessem a viver em comunhão, para formarem um povo. Olha que lindo isso. Então, a arte, ela passa tudo, porque tem primeiro na fachada, quem olha, né, olhando a fachada, compra um revestimento, imagina um revestimento. Assim, uma cápsula, né? Então, tem a parte frontal, que é a libertação do povo do Egito. Tem desde o nascimento de Moisés até a travessia do Mar Vermelho. Está tudo ali. Do lado esquerdo, na lateral esquerda, que é menor, tem a história de José. Bom, a história de José está no livro do Êxodo. Por que que ele está fazendo lá? Porque foi com a família de José, Jacó e seus doze filhos, as tribos de Judá, de Israel, que o povo hebreu foi para o Egito, por causa da fome. E eles saem também por causa da fome, porque estavam passando uma situação difícil lá. Eram escravizados, eram hostilizados, obrigados a jogar os filhos, as crianças, os meninos, né? As mães eram obrigadas a jogar no rio Nilo. Então, toda aquela história, aquele drama terrível que o povo passou e foi libertado. Quando foi liberto, né? Por Deus e por Moisés, né? Deus, Moisés ouvia que Deus pedia e fazia o que Deus mandava e dava certo. Umas coisas loucas, né? Bate o cajado e abre o mar. Bate na rocha, sai a água. Reza, cai o maná. Quer dizer, é o Deus que caminha com o seu povo mesmo. E então, depois tem a caminhada na parte esquerda, né? Para quem olha, aliás, aliás, na parte direita, você olhando tem toda a caminhada do povo. É muito bonito. E quem vai, quem vai, fala assim, nossa, você falava, mas eu não tinha ideia que era isso. E eu estive lá semana passada, que eu fui dar duas entrevistas lá e tive uma reuniãozinha também. Você acredita que eu via o rostinho das pessoas, assim, chegando e olhando? É um estupor, assim. A pessoa fica deslum... Há um deslumbramento, um maravilhamento, não sei nem como dizer isso. As pessoas falam, olha que lindo, olha como brilha. Porque com o sol, depende da cor da pedra, ela brilha mais, sabe? Então dá um efeito natural, tão bonito, que não tem como não gostar. É algo, assim, maravilhoso. Eu acho que, como a gente estava discutindo numa das últimas bibliotecas Labô, com o pesquisador do teu grupo, Marcos Oliva, é uma experiência mística que as pessoas têm contemplando isso, não é, Vilma? É uma experiência mística. Esse maravilhamento, esse estupor que as pessoas estão sentindo frente a frente a essa obra, né? Eu acho que é isso. Você sabe que é verdade mesmo, porque o padre Rupnik, ele conta em várias passagens, em livros, em palestras que ele dá, que às vezes ele está em algum lugar onde tem uma obra dele e ele vê alguma pessoa parar diante de um mosaico, de uma cena, né? Porque cada mosaico é uma cena. E, no fim, forma uma história, um organismo vivo que está ali, vamos dizer assim, né? Uma história. E vê que a pessoa às vezes chora, às vezes ajoelha, às vezes beija, e ele vê que fala profundamente. E se ele está presente, quando ele está presente, ele vai até a pessoa e conversa. Então, tem experiências belíssimas que ele conta. porque, se você for, você vai ver que vai ter uma cena que vai falar com você, ou mais, né? Mas, por exemplo, quando eu fui para Padre Pio, foi justamente a cena da mulher lavando os pés de Jesus, sabe? A pecadora anônima do Evangelho de Lucas. Eu achei tão lindo aquilo, aquela cena me chamou. Mas, para cada pessoa é uma. Outra que me chamou também, muito, foi quando eu cheguei, vai descendo a rampa assim, tem a anunciação. E Maria, né? Eu pus a mão no ventre de Maria, como se fosse real que o menino Jesus estivesse sendo tecido ali. Então, é umas coisas que você não sabe dizer, mas que te acontecem. Ela te atrai. Ela te chama. E não é questão de religião, isso que eu acho interessante. A beleza nos encanta como um todo, não como uma questão de crença. Sim, sim. E eu acho isso, nesse livro, que foi recém-lançado, e que a gente, enfim, está discutindo, e que você discute tão bem, e que aqui a gente dá para ter, como você disse, é diferente ter a experiência ao vivo, né, gente? Claro. Mas aqui dá para você ter uma noção. E, Vilma, no texto que você escreve, que você finaliza, faz o pós-fácil desse livro, falando da arte, eu queria ler para você comentar, porque eu acho isso uma coisa belíssima, que o grupo de vocês vem discutindo. A função da arte é profetizar, falar do invisível, evocar com formas e cores o que é inexprimível, aquilo que há de mais íntimo, mais precioso, a divino humanidade. O artista visto assim tem uma missão profética, vai contra a corrente, mas está sempre na vanguarda, parará. A arte, antecipação ou prefiguração da vida perfeita estabelece uma relação com o futuro e dá sentido ao presente. Trabalha a transformação, a transfiguração da vida física em vida espiritual, cuida da realização da beleza absoluta e, por fim, participa da criação de um organismo espiritual universal, ou seja, a salvação do homem e do cosmo, a unidade do todo. Essa é a função da arte, não é isso? É. É lindo. Por isso que a beleza salvará o mundo nesse sentido, neste sentido. Uma beleza que a beleza, vamos dizer assim, a beleza que é maquiagem, né? Que ela é só, que a pessoa lava o rosto, não é nada daquilo. Mas não é. Às vezes, uma beleza que esconde uma maldade muito grande, né? Claro. Não é porque uma pessoa é bela, porque ela é... Mas vamos voltar ao texto aí. A prefiguração do futuro, porque o cristão, ele já vive o futuro, ele acredita na ressurreição. Então, ele passa momentos difíceis, mas ele sabe que o final não é esse. Ele sabe que morreu, não acabou, e que isso vai passar aqui. Então, por isso que ele vive feliz aqui. O nosso Papa Francisco, muito amigo do Padre Rupnik, porque os dois são jesuítas, eu acho importante falar isso. Nosso Papa fala assim, cristão, não devia existir cristão triste. Cristão é alegre, porque ele sabe o futuro dele. E a missa, cada celebração eucarística, é que nós perdemos essa dimensão. Porque a igreja, nesses quatro, cinco séculos últimos, ela ficou muito, só na racionalidade, ela ficou mais na filosofia do que na teologia. Então, ela foi se perdendo. E é interessante, Andréa, que às vezes eu falo, não com todos, mas alguns amigos meus que são padres, eles falam, nossa, Vilma, é verdade, mas é isso mesmo, isso ficou, a gente não tem estudado nos seminários, não é dado mais dessa forma. E isso está voltando também. Por quê? Porque é essa a função da igreja, levar, como mostra lá na fachada, a formação de um povo que caminha junto, em comunhão. Porque hoje, como é que é a nossa vida? Cada um vive a sua vida. Como dizem os jovens, Ema, 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 cada um com seus propósitos. Não é assim. Não é assim. Se eu amo uma pessoa, se ela está passando, se eu amo realmente, se eu estou com ela, e por isso o amor ao próximo, e o amai-vos como eu vos amei, esse é o único mandamento que Jesus mandou, é justamente, você não pode estar feliz se o outro está passando um momento. Você, de alguma forma, tem que estar com ele, nem que for o teu ombro. Sabe? Nem que for o teu ombro. Você vai falar, Vilma, mas aí a gente não vive, vive, vive melhor. Porque quando você se dá, ele te preenche. Você é preenchido. Então, não é que você vai ficar, opa, não é que você vai ficar com, não é que você vai ficar sofrendo com isso, porque, mas é isso. Mas você acha que essas mudanças aconteceram, e você já falou sobre isso, mas eu acho que isso é um marco muito importante na igreja, do Conselho Vaticano II. Você acha que essas mudanças vêm a partir daí, do Conselho II, quer dizer, a partir da década de 60? Foi, porque foi o seguinte, tem um período que a gente chama pré-concílio, que algumas pessoas, principalmente os monges, e foi interessante, porque esse foi um movimento monástico, começaram a perceber que não era essa a via da igreja, a igreja estava saindo da sua via, tanto é que um século triste para a igreja foi o século XIX, não foi um século feliz para a igreja católica. Então, começou um movimento pré-concílio, e o Papa João XXIII, que era um Papa, que seria um Papa de transição, corajosamente, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele fez? Ele abriu o concílio, corajosamente, o último concílio tinha sido o concílio de Trento, para resolver uma questão com a cisão protestante. Só que nós estamos no século, estávamos no século XX, agora XXI. Então, quais foram os fundamentos do concílio? Por que ele foi chamado? Principalmente, para uma volta às fontes, volta às fontes, não significam saudosismos, porque a igreja caminha para frente, o povo caminha para frente. esse negócio de olhar para trás, nostalgia, doença, psicopatia. Nostalgia, digo, não é lembrança de um ser amado que faleceu, que você lembra, nada disso. A pessoa, como era bom o passado, era feliz quando tinha isso, era feliz quando tinha aquilo. Então, não, a nostalgia, ela é uma doença mesmo, porque a pessoa se deprime, e ela deprime os outros que estão do lado dela, porque ela é infeliz total, é a pessoa que vive do passado. Então, a igreja vive para frente. Mas ela falou, vamos ver as fontes. O que são as fontes? Como viveram os primeiros cristãos? O que a Patrística falou sobre aquilo, sobre os padres da igreja? O que a Patrística fez? Interpretou o que o Cristo falou. Interpretou as escrituras. Por exemplo, por que o livro do Êxodo aí, se Cristo veio depois? Não, mas o livro do Êxodo fala de Jesus também. Está falando do Messias. Entende? Então, esses padres da igreja é que falam, não, mas olha, o Cristo está no Gênesis, o Cristo está também no Êxodo, o Cristo está no Pentateuco, olha, Isaías fala do Cristo, e eles interpretaram isso. Então, a volta às fontes é isso, então não entendemos como um saudosismo. Mas você falou, mas olha, essa volta às fontes, vamos falar agora para o homem do século XX e XXI. O que está acontecendo? Nós tivemos duas guerras, tivemos uma porção de coisas, aqueles quatro, cinco séculos de racionalismo, individualismo total, uma angústia total, porque os últimos filósofos, eles são filósofos que são estudados, ainda muito estudados, devem ser estudados, mas eles levam a um niilismo total, você vê as pessoas não acreditando no nada, no nada, morreu, acabou, então é por aí, quer dizer, levava, inclusive, a igreja a um ateísmo. Sabe? Você fala, viu uma loucura disso? Eu falo, é, então, é esse movimento, agora, André, na igreja, tudo caminha devagar, já vai fazer quase 60 anos do concílio. É verdade, parece que foi ontem, porque quando a gente fala, porque toda vez que a gente fala, né, Vilma, enfim, e o concílio Vaticano II também foi muito importante para a religião judaica, como a gente sabe, e a gente... E foi ecumênico. Hã? Foi ecumênico. Foi ecumênico. Ecumênico, exatamente. E eu acho assim, a gente fala do concílio Vaticano II, da história da... É que na história do catolicismo, na história do judaísmo, foi ontem, na realidade, em comparação à história. Mas se a gente parar para pensar, é isso que você falou, gente. Olha a idade já. Olha quantos anos já se passaram. É. E muita gente não entendeu ainda. Uma vez, eu lembro que o Pondê falou numa aula, eu acho que o Pondê, nosso diretor é o máximo, né? Sim. Ele falou assim, olha, eu acho que tem alguns teólogos do concílio Vaticano II que devem estar na tumba lá se mexendo, porque ninguém entendeu ainda o que aconteceu. Vamos dar uma aula sobre o concílio Vaticano II e chamar um monte de gente? Olha, seria bom. Seria ótimo. Um concílio ecumênico, fala da Igreja do Oriente e do Ocidente, Papa João XXIII foi cardeal, arcebispo em Istambul, conhecia os ícones, adorava a arte oriental, trouxe uma porção de teólogos ortodoxos que falaram dessa arte também. Quer dizer, é tudo muito bonito. Agora, eu falo sobre isso no meu livro do Pantocrator, tem lá, sabe? porque lá é mais ou menos um livro de história sacra, como chama o Pantocrator, mas que eu dei em homenagem ao nosso querido Cláudio Pastro, mas ele conta essa história toda, inclusive fala bastante do Vaticano II. Mas, pouco a pouco, eu acho que o Labô tem ajudado muito, porque essa divulgação que o Labô faz é muito importante. Você sabe, André, que eu tenho amigos, assim, padres, freiras, religiosos, que eles acompanham e gostam muito. Sabe? É muito bacana. O nosso Labô, olha, dez. Independente da religião, como você disse, né, Vilma? A arte é, enfim, é isso, e o Labô é isso, traz todo mundo, porque, exatamente, é livre de valores e de preconceitos, quer dizer, você está aqui para refletir sobre essas questões importantes. E, para a gente encerrar, você escreveu um artigo, escreveu vários, né, gente? Está tudo no Oflates. Mas, especificamente, um de setembro de 2019, chamado Arte, Beleza e Espiritualidade, que você fala assim, eu vou ler. Atualmente, não é evidente a relação entre arte e beleza. A teologia se empreendeu à ética, à moral e ao bem, porém, temos uma igreja que é boa, só faz o bem, mas não atrai nem fascina ninguém, pois só uma igreja bela se faz enamorar. Você já começou falando disso, claro, mas eu queria que você desenvolvesse mais um pouco isso, para a gente encerrar. Bom, a gente, de certa forma, falou um pouco sobre isso. Mas o belo é de entrar na igreja e as pessoas quererem ver esse belo. Esse é um tema, às vezes, meio espinhoso para mim, sabe, Andréia? Porque a arte que nós fomos, principalmente a cultura do Brasil, a nossa cultura veio do barroco, porque, por exemplo, você vai na Europa, tem uma igreja românica, você vai nas catacumbas, tem a arte das catacumbas, tem a arte do primeiro milênio, mas aqui não, a gente só tem o barroco, que é belo também. Só que o barroco é a arte muito devocional, ela é aquele, você vai, tem a Santa Terezinha, tem o São Benedito, tem o Santo Antônio, tem o São Francisco, cada um tem um altar e você vai, reza para ele, faz uma promessa. Só que, por exemplo, a igreja barroca começou a colocar os santos no altar. Isso vai contra, inclusive, o que diz a igreja, porque o altar é Cristo, foi ele que morreu na cruz, ele que salva. O santo, ele salva intercedendo por você, mas não, quem salva é Cristo, é ele, na figura do pai, do filho e do Espírito Santo, mas só ele encarnou. Então, nós ficamos com essa, foi permeando em nós, isso há estudos, foi permeando em nós, na nossa cultura, esse individualismo, porque você vai na igreja, vai para Santa Rita, porque você está com uma causa impossível, vai para Santo Antônio, porque precisa arrumar um casamento, você entende? Então, ficou uma coisa muito individual. E a arte sacra, dessa forma, como faz o Cláudio Pastro, aqui no Brasil, pioneiramente, Padre Rupinic, que está fazendo no mundo inteiro, é essa arte orgânica, essa arte em comunhão, tanto é que ele trabalha junto com os artistas. Agora, eu vou te falar, é uma tarefa bem espinhosa, para mim, pelo menos, tem sido, justamente falar isso, porque as pessoas acham que eu quero sair queimando igreja barroca, pelo amor de Deus, nada disso. O barroco teve seu momento, precisou ter, foi do Conselho de Trento, ninguém fala, mas as coisas mudam, como a arte cristã começou nas catacumbas, com aquela arte mural, que é belíssima, até hoje, belíssima, mas hoje nós temos outras coisas, porque o homem vai caminhando, nem falo que ele vai evoluindo, mas os tempos vão mudando. Então, a igreja, dentro da verdade dela, que é o Cristo, falando do Cristo, das escrituras, ela tem que caminhar junto, mas ela não pode renegar os seus valores principais, né? Porque começar, quais são os pilares da igreja? A escritura, a patrística, não é? Então, e a tradição, existe uma tradição também. Então, esses três pilares é que seguram a igreja. Quando você começa a sair disso, por exemplo, quase a patrística foi esquecida, como um todo, né? Alguns, Santo Agostinho não, que é o último, é muito estudado até hoje, mas não é só ele, tem muitos ainda a serem, que acrescentam muitas coisas. E Santo Agostinho também não falava grego, não estudou, não leu os padres gregos, que trazem uma, um, trazem algo muito importante também, para, né, principalmente na beleza, na poesia, poesia, quer dizer, é um conhecimento, Andréia, não passado conceitualmente. Você vê, às vezes, Santo Agostinho é difícil de ler, mas você lê um Santo Efraim, o Sírio, Tiago, São Tiago de Sarugui, que são pouco conhecidos, é pura poesia, o povo aprendia cantando. Sim. Conceitos que a gente pode dizer difíceis, né? Porque chegava para eles, chegava para o coração deles, o coração é o centro do ser humano. veja nas escrituras, tá isso, né? Exatamente. Eu adoro conversar com a Vilma, aprendo demais, eu recomendo que todos vejam, porque essa arte, esse grupo tem que ser visto, apreciado. Então entrem na sala Marco Ivan Rupnik, no nosso Aflates, e eu agradeço demais a Vilma por esse bate-papo. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Andréia, um beijo. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?